Olá pessoal, viemos hoje visitar o continente, conferir os preços, fazer um tour bem completo com vocês. Estamos em fevereiro de 2024, eu sei que esse vídeo é um pouquinho longo, mas quis mostrar tudo mesmo, então vem com a gente. Vamos nessa! Começando na parte de higiene, pessoal, esse aqui é um sabonete líquido para as mãos do continente, da marca do continente. Ele já tem um hidratante nele, 500ml, R$ 1,29. E tem o refil dele, que é R$ 1,19. Já usamos ele e gostamos. Tem outros tipos aqui, tem aqui embaixo um que é legal eu mostrar, que é R$ 0,89. É um sabonete neutro, 500ml, não tem esse hidratante, mas ele é bem bom, tá? R$ 0,89. Já usamos, inclusive. Esse outro aqui é para cozinha, anti-odor, para você botar na cozinha ali, depois que limpar um frango, deixar a mão cheirosinha, tira esses odores de cozinha. R$ 1,39. Sabonete em barra, você acha mais fácil aqui do que no Mercadona, tá vendo esse conjunto de 4? É R$ 4,11 de Dove. Esse outro já é R$ 5,49, mas tem outros aqui Dove, por R$ 4,11 também. R$ 4,11 está um preço bom, tá? Para a Dove aqui. Palmo Olive, também encontra bastante aqui. Mesmo o pack, né? Eles costumam vender esse pack de 4 por R$ 3,36. Você não encontra aqui uma variedade enorme como tem no Brasil de sabonete em barra. Você vai encontrar alguns tipos diferentes, mas não é aquela coisa toda. Sabonete Lirto da Dove, R$ 3,99. Só para vocês terem uma noção, comparado ao sabonete Lirto do Continente, da marca do Continente, aqui vem só 250 ml e é R$ 3,99. E aqui nessa seção de gel de banho, tem o do Continente, tem esse hidratante aqui, R$ 1,99. E tem muita variedade, tem esse também de leite e mel, também R$ 1,99. É tudo o mesmo preço, pessoal. Esse outro aqui também de coco, R$ 1,99. Tem esse gel de banho aqui da Palmo Olive. Tem esse aqui, The Light, que é R$ 3,99. E tem esse aqui mais tradicional, azeite e leite, alguma coisa assim, que é também R$ 3,59. Tem da Dove, R$ 4,79. E também da Vaseline, que aqui tem bastante coisa dessa marca, R$ 3,59. Bom, gente, a Naigiene tem essa parte aqui de miudezas, que a gente gosta de sempre dar uma olhada. E você acha que esse protetor labial chamado Labelo, R$ 2,29, que eu pessoalmente gosto muito e foi o que me resolveu quando minha boca ficou rachada do frio. Existem os da marca do mercado, não só aqui no Continente, esse aqui com R$ 2,19. Mas o que realmente, pra mim, foi bom pra o frio foi esse aqui, e é R$ 2,29. Não sei se vocês conhecem outro, se vocês concordam comigo, me fala aí nos comentários. Mas esse aqui eu gostei bastante. Tem vários tipos dele, tá? Várias variações aí. E você encontra também aqui vaselina, R$ 2,99. Esse menor, né? Esse tamanho menor. E é bom pra rechaduras no pé, pra peles muito ressecadas. Ó, soro fisiológico. São N coisas aqui, ó. R$ 0,44. Você encontra também uma série, série de band-aids de vários tipos diferentes. Essas caixinhas com 10 unidades tem tamanhos diferentes, R$ 0,89. Tipos diferentes, esse aqui é R$ 0,79. E agora na sessão de pasta de dente, temos aqui essa Colgate XXL. Tá com preço bastante bom. R$ 1,95. Tem outras da Colgate também, que são um pouco mais caras, ó. R$ 2,50. R$ 3,24. E tem a marca do Continente também, ó. Anticárias, R$ 1,39. Tem vários outros sabores também. E tem a Sessodine, que acho que é a mais cara de todas, ó. R$ 3,97. E R$ 4,23. E agora aqui tem o Chagun antibucal, ó. Dessa marca famosa, Listerine. Tá R$ 5,99. E a gente olha do ladinho aqui, ó. Tem o do Continente, Anticárias. Ou em R$ 49. É muita diferença, gente. Tem também outros sabores, ó. Tem a Sensitive, que é 30% menos alguma coisa. 0% álcool. Óleo corporal aqui na parte de hidratação. Esse é da marca do Continente. R$ 4,99, mas a quantidade é bem boa. Tem óleo rosa mosquita, R$ 4,99. E esses são hidratantes normais, né. Hidratantes de corpo, R$ 1,95. Esses aqui eu já usei e são ok, tá, gente. Super quebra um galho. Esse aqui é o gel aloe vera do Continente. R$ 3,29. Não conheço também. Nunca usei. Aqui tem cremes de outras marcas. Só pra vocês terem uma noção. Nível, ó. R$ 3,56. Esse outro Nível também está. R$ 3,56. Creme de mão também tem vários, ó. R$ 2,99 da Nível. Da Dove, R$ 2,91. Tem muitas, muitas marcas, tá, gente. Ó, Vaselina, R$ 3,49. R$ 3,99. E tem a do Continente também, ó. Do reparador, My Label, R$ 1,69. Eu uso geralmente a da Cien. Mas se vocês conhecem essa, deixem aí nos comentários pra mim, ó. Mãos e unhas, R$ 0,99. Shampoo. Esse da Euseve. Que aqui se chama Elvive. 700 ml. R$ 6,49. Tem o menor do mesmo tipo. Que é por R$ 5,99. 400 ml. Aqui você encontra toda a linha, né, da Euseve. Todos os produtos, máscaras. Enfim, tem tudo aqui. Só como exemplo, ó. Essa máscara de cabelo. Power Mask R$ 9,79. Pra vocês terem uma noção de preço. De shampoo aqui no Continente, tá. Mas tem diversas marcas aqui no Continente. Você encontra uma variedade enorme. Não só de marca, mas de produto. De tipo de produto. Essa marca aqui é bem famosa. É Schwarzkopf o nome. Eu acho que é isso, tá, gente. Ó o preço. R$ 2,79. R$ 2,79. R$ 250 ml. É um pouquinho menor. Mas você encontra a linha dela inteira, tá. Não é só os tipos diferentes. Mas são várias coisas. Serum, máscara de cabelo. Enfim. Essa parte do Continente aqui é bem, bem completa. Pra você ver. É tudo mais ou menos na base desse preço. Pantene também você encontra. Vários tipos. Ó. R$ 3,74. Esse preço do Pantene tá legal. Então tem milhões e milhões aqui de tipos. Que vale a pena você comprar aqui, tá. Isso eu acho bacana no Continente. Tem aqui a marca do Continente. É esse shampoo da My Label. São shampoos que são ok também. Eu já usei R$ 1,89. Não é o que eu uso atualmente. Mas a gente já usou. E são ok. O preço é super bom. Condicionador, né. Também tem diversos tipos. R$ 2,49. Tem máscara de cabelo também. E tem essa linha nova aqui. Eu não sei se é nova. Na verdade, a primeira vez que eu vejo. É a Vegana. R$ 2,69. É a máscara de cabelo dela. Tá vendo? Nessa linha aqui tá toda escrita que é Vegana. É que geralmente eu não compro shampoo aqui. A gente compra no Mercadona. R$ 2,59. Desodorante. Esse aqui é do Continente, né. Essa marca My Label. R$ 0,85. É o usorante que eu uso. A gente usa esses do Continente mesmo. E é super bom, tá. Assim, eu não tenho nada a me queixar. Eu gosto. Então aqui temos outras marcas. Só pra vocês terem uma ideia de preço. Reksona R$ 5,49. Dove R$ 2,99. Tem outro Dove aqui. Um pouco mais caro. Absorvente do Continente. 16 unidades. R$ 1,19. Só pra vocês terem uma noção. E esse aqui é um... Seria um noturno. R$ 2,99. Com R$ 28 unidades. Azeite. Realmente o preço tá cada vez mais assustador. Esse aqui do Continente. R$ 750 ml. Azeite extra virgem. Tá R$ 6,77. Já compramos esse azeite por R$ 2,00 e pouco. Oliveira da Serra. Mesma R$ 750 ml. R$ 8,79. Tá bem caro. Só como curiosidade aqui. O da Galo. O original, né? Que é aquele padrão clássico. R$ 9,29. Absurdo. Muito caro. Óleo. Tá ok. Esse aqui não é do Continente. É fula. Mas é o que eu achei de girassol. R$ 1,90. É o óleo de girassol. Esse do Continente é um litro. Mas não diz que é óleo de girassol. Não sei que óleo é. De que, né? É R$ 1,57. Farinha de trigo. Tá um preço bom. Vem se mantendo, né? Um preço bom. R$ 0,75. E também tem uma farinha de trigo aqui integral. Só pra vocês saberem. Tem várias farinhas aqui, tá? R$ 0,79. Esse aqui, não sei se vocês conhecem. A gente gosta. Que é uma mistura pra pão. Você pode fazer na máquina ou na mão. Pra brioche. Fica uma delícia. Fica super macio. É R$ 2,49. A gente usa. E é muito bom. Esse bolo aqui. É uma delícia. R$ 1,89. Mas ele é muito. Fica muito fofinho. Muito gostoso. Do Continente. O macarrão tem muita variedade. Muita variedade. A gente vai mostrar do Continente. A gente vai mostrar do Continente. Espirais. R$ 0,83. Tem esse fuzil tricolor. Que é um pouquinho mais caro. R$ 1,13. Esse aqui é o macarrão grosso. Ele é aquele largo furado no meio. É bom pra fazer com molho. R$ 0,94. Cotovelinhos. R$ 0,87. Gente, o macarrão é uma coisa que não é muito barata. Espaguete. Espaguete do Continente meio quilo. R$ 0,97. E aqui o arroz agulha selecionado do Continente. Esse é o que a gente tem comprado ultimamente. R$ 1,26. É bastante bom, gente. Olha o açúcar. Açúcar branco. R$ 1,49. R$ 1,49. E a gente está mostrando mais do Continente. Que são os produtos mais em conta. Que não dá pra mostrar tudo de todos os produtos. Tá bom? Tipo esse molho de tomate. Também no Continente. Roupa de tomate sem conservantes. R$ 1,09. R$ 1,09. Agora o famoso miojão aqui do Continente. Sabor frango. R$ 0,64. Esse é muito bom, gente. Só me fala aí o preço do miojo no Brasil. Quanto é que está custando. Pra gente comparar aqui pra ver se o preço está legal. Leite condensado. R$ 1,45. R$ 1,45. Salar está bem grande. Esse aqui é feijão preto. Mas tem vários tipos de feijão aqui. Assim como nos outros mercados também. Feijão vermelho. Feijão manteiga. Feijão branco. É a latinha de milho, gente. Bom, é R$ 1,19. Eu não gosto muito desse milho do Continente. Eu acho meio duro. Realmente não me agrada muito. E não é tão diferente o preço do Baldo Helio. Que é francês. E é realmente bem gostoso. Muito melhor. R$ 1,74. E aqui o café em pó do Continente. Moagem fina. Vamos ver o preço. R$ 1,79. E eles têm agora, além desse normal, tem várias variações. Lote de cafeteria. Moagem grossa. R$ 1,79. Esse aqui, o lote máquina. Moagem fina. Também é tudo R$ 1,79. Mas são tipos diferentes de grãos de moagens. Tem também aqui embaixo, deixa eu ver. Tem o descafeinado. Moagem fina, descafeinado. R$ 1,59. Pessoal, na parte de café solúvel tem uma grande variedade. Que é aí que você já não vê isso no Mercadona. Você encontra vários aqui nesse café. Vários tipos na base de R$ 3,00 e pouco. Esse do Continente R$ 2,29. Também é bem bom. A gente usa em casa. Esse solúvel do Continente. Está na base desse preço de R$ 2,79. Esse aqui é uma curiosidade. São 10 saquetinhas que vêm para você misturar com água quente. E você faz um caputino. Tenso. Sem precisar de máquina nem nada. Só uma misturinha. R$ 2,25, 10 unidades. E tem caputino clássico também. Gente, o ovo é uma coisa que realmente para de subir o preço. Esse aqui é do Continente. É uma duzinha de ovos. Olha só. Está R$ 2,21. A gente já comprou muito mais barato. Tem subido muito mesmo. E aqui, o que eles chamam de nata para a gente no Brasil. É o creme de leite. Aqui está R$ 0,84. Está razoável. Esse aqui eu descobri aqui em Portugal. Eu não conhecia o molho bechamel em caixinha. Isso aqui você vai fazer, sei lá, um macarrão com molho de queijo. Ou então um estrogonofe. Você mistura isso aqui e fica delicioso. Pode experimentar que eu garanto. E aqui, o suco de laranja, a néctar de laranja. Equivalente a sete laranjas inteiras. Está R$ 0,99. Está um preço bom. E aqui, tem uns sucos bem diferentes também. Esse aqui a gente já provou. É bem gostoso. Romã e uvas. Também, R$ 0,99. Esse suco de uva, diz que é uva merlot, néctar, na verdade, edição limitada. Nunca compramos, tá? Nem lembro de ter visto antes. É R$ 1,39. Vamos levar dessa vez. E depois vamos postar no Instagram, dizendo o que a gente achou. E água aqui em Portugal, eu acho barato. Quando eu morava no Brasil, era super caro comprar água mineral. Aqui, R$ 0,28, um litro e meio. E tem também o valor do pacote com seis, ó. Preço com seis. É R$ 1,68. Mas se quiser economizar mesmo na água, é bom comprar esses galões aqui, ó. Seis litros. É a mesma água, tá? Só muda o que vem num galão, né? Mais pesado pra você ficar manuseando. Vamos ver o preço. Cadê o preço? O galão, oitenta e quatro centavos, ó. Seis litros. E aqui o leite. O que a gente usa sempre é esse leite meio gordo, que seria o semidesnatado no Brasil. Aqui o pacote com seis, dá cinco euros e dois cêntimos. Mas você comprar um só. É oitenta e quatro cêntimos. E se você tem intolerância à lactose, aqui tem uma variedade muito grande de leite. Tem leite de soja, leite de amêndoa, leite de aveia, de tudo. Por exemplo, essa marca aqui, Equilibre, uma marca melhorzinha do continente, é a bebida de amêndoa. Leite, né? Seria equivalente a um leite de amêndoa. Um e quarenta e três. É bem mais caro que o leite comum. E tem também, ó, pequenininho, pra você levar na bolsa quando sair, ó. Zero açúcar. Quarenta e oito centavos. Ó, tem também a chocolatada, bebida de soja sabor chocolate. Noventa e seis centavos. É isso aí. Tem muita opção. Dando uma olhada rápida aqui nas bebidas alcoólicas. O preço de cerveja é essa super boc, um e treze. É uma long neck, né? Trezentos e trinta NLs. Isso aqui é uma mini long neck, é um pequenininho. Quarenta e nove centavos. Heineken, ou uma latinha de Heineken. Noventa e nove centavos. E tem essa outra lata que é mais fininha, né? Silver da Heineken também, noventa e nove centavos. Só pra vocês terem uma ideia aí de valor de cerveja, como tá agora, né? É whisky, que tem Jack Daniels. Esse aqui vem no combozinho com copo. O copo é bem bonitinho. O preço, vinte e cinco e cinquenta e nove. Head Label, Black Label. Essa aqui, ó, que é um pouquinho menor. R$15,99. Acho que vem em 700ml ou 750. Ela é um pouquinho menor. O Black Label tá vinte e alguma cor. R$29,99. Doze anos. Isso aqui é um combo pra festas, né? Vem duas, é, dois prós secos com uma taça de oferta. Esse prós seco da fita azul é bom. R$12,38. Os vinhos aqui, como a gente disse já no outro vídeo, é bem barato. Você encontra vinho barato e bom, tá, gente? Esse vinho aqui, ó, Maré Viva. Como exemplo, R$1,69. Mas tem vários, tá? Esse aqui, é, contemporal. Vinho tinto, alentejano. R$1,99. Oteiro dos Pinheiros. R$1,49. Olha que vinho barato. Então aqui, você encontra, como os outros mercados também, a variedade grande de vinho. Só com uma curiosidade, ó, o preço de vinho do Porto. Esse Ferreira. É bem gostoso, tá? Tem vários tipos. Esse é o Townie. R$4,59. O preço está bom, tá, gente? Já teve a cinco e pouco. Então é um preço bom. Biscoito Oreio. Esse é novo. Nunca vi aqui. Pac-Man. Vem cinco saquetas. R$1,69. O preço está bom para o Oreio. Esse aqui é um Oreio do Continente. Versão do Continente. Vem dez saquetas. Esse aqui é um pack maior, né? De poupança. Bem gostoso. R$1,99. A gente costuma comprar desse. Esse é a versão, aquela versão banhada. Vem seis saquetas. Vem com chocolate, né? Por fora. E ele está R$1,79. A gente não gosta muito. A gente acha muito doce. Mas para quem gosta, esse biscoito a gente tem que mostrar. Que é um dos nossos preferidos. Não é do Continente. Mas o preço é bom. R$1,84. E ele é uma delícia. Ele é super delicado. Muito bom. Esse aqui é um padrão, né? Que todos os mercados têm. É um recheado de chocolate. É um recheado grande, assim. Diferente do Brasil, não é? Ele é bem grande. R$1,79. Vem bastante quantidade. E é gostoso. Chocolate. Barra de chocolate. Da marca do Continente. É bem ok. Tá? É bem gostoso. Não é o melhor do chocolate de mercado. O melhor para a gente. A gente gosta do Mercadone e do Lidl. Mas esse aqui é bom. R$0,79. O preço é bem bom. Ó. R$0,69. R$0,79 ao leite. O branco tá R$0,79. Tem também o negro, né? O chocolate black. R$0,69. Com curiosidade, é uma barra do M&M. É R$2,99. Deixa aí se vocês já provaram. Nunca comi. Não sei. A gente gosta de M&M. Mas nunca provou essa barra. Esse aqui é a versão do confete do Continente. R$1,59. O marido gosta muito. Come muito. E ele gosta. É muito bom. Mas para quem gosta do original. O M&M de amendoim. Tá vendo? R$1,80. R$1,80 ou R$1,86. Não deu para ele direito. Ó. Biscoito creme cracker. Igual a gente tem no Brasil. Aqui também eu acho bem baratinho. R$0,65. Esse pacote. Tem outras marcas. Tem outras marcas. Mas do Continente é bastante boa. Tem essa aqui. Cracker da Coetara. R$1,39. Mais do que o dobro do preço. E esse aqui é muito gostoso, gente. No Brasil tem tamanho equivalente. Eu não lembro do nome agora. Mas ele vem em várias saquetinhas para você levar na bolsa também. Para o trabalho, para a escola. É R$1,69. Esse aqui é muito bom mesmo. Integral. E a nossa velha conhecida bolacha Maria. Aqui também tem. R$0,59. É bolacha ou é biscoito, gente? Deixa aí nos comentários que isso é uma dúvida cruel. Para quem gosta de batata frita como eu. A clássica, original do Continente é muito boa. R$1,25. Essa aqui eu gosto. Essa aqui eu sempre compro. E tem também, ó. Tem original. Tem as originais Ruffles, Laís. Nossa, Ruffles aqui. R$1,59. E para quem quer economizar um pouquinho na gordura ou no sal. Tem também as versões light, ó. 30% menos gordura e também tem menos sódio. R$1,35. Pessoal, deixa aí nos comentários. O que vocês estão achando no vídeo. Lembrando que isso não representa as nossas compras. A gente está tentando mostrar para vocês todos os produtos. O maior número de produtos possíveis. E compartilhando com vocês nossas opiniões e nossas experiências. Comentem aí o que vocês estão achando. E vamos continuar. Peito de frango, carne em geral, eu prefiro comprar no Mercadona. Mas aqui o preço está o mesmo. O preço do quilo R$6,99. O mesmo preço do quilo do Mercadona. Mas eu não sei porque eu gosto mais da cor da carne de lá, do frango. Aqui, ó. Tem também. Está vendo, ó. Eles fazem para estrogonofe. É R$8,99 o preço do quilo. Mas é muito mal limpo. Está vendo? Tem muito pedaço. Muito sangue. Muita gordura. A carne de vaca também. Que eles chamam aqui carne de vaca, ó. Cinco e pouco. Mas é... Eu não acho bonita aqui. Não sei se vale a pena ou não. Diz se vocês gostam ou não. Mas eu prefiro comprar carne no Mercadona. Tem também, ó. Jardineira. Que são cortadas em cubos. Ó. R$6,50. E também carne moída. Embalagem familiar. Mas eu também, ó. Está vendo quanta gordura tem? Se vocês verem o vídeo do Mercadona, vocês vão ver que é muito diferente. O tipo da carne. O tipo do frango. É tudo melhor qualidade, eu acho. Diz aí o que vocês acham nos comentários. E aqui também tem picanha, gente. R$31,38. Esse pedaço de picanha. Gente, é tão caro que eles colocam até alarme. Para ninguém roubar uma picanha dessa. Aqui, ó. Pescada do cabo, outra congelada. Vamos ver quanto é que está custando. Filé de pescada. R$3,49. Tá bom o preço. Esse chicken fingers do continente. Gente, quem gosta de nugget, ó. R$2,49. E esse peito de peru de forno a lenha. É muito gostoso. Eu gosto do peito de peru do Lidl e aqui do continente, ó. R$1,99. Ele é bem molhadinho, ó. Doze fatias. Muito bom. Tem também, ó. O presunto, que eles chamam de fiambre. Aqui do continente, eu não gosto muito. Eu acho muito cheio de gordura. R$1,99. E tem de outras marcas também, ó. Da marca nobre, finíssimo. R$2,99. Bom, e se você está aqui em Portugal há muito tempo e está com saudade daquele pastel. Gente, isso aqui, massa terra, é igualzinha a nossa massa de pastel. Não foi a gente que descobriu. A gente viu num vídeo do Portugal Diário, que é um outro canal aqui do YouTube. Ó. R$2,79. Mas a gente já fez tanto frito quanto na airfryer e fica igualzinho pastel. E tem também a massa folhada, ó. Se quiser fazer um enroladinho de massa folhada, tem uma pizza de massa folhada, ó. R$0,99. E queijo tem uma variedade muito grande. Queijo aqui eu até gosto de comprar. Eu tenho sem lactose, queijo flamengo. Ultimamente eu tenho comprado esses aqui, ó. Tá vendo? O queijo gouda. O que eu gosto aqui é que vem escrito 11 fatias e você sabe quantas fatias vai vir. Nos outros mercados, às vezes, tem o peso, mas tem umas fatias muito grossas, outras muito finas. Aqui eu sei que o pacote vai ter 11 fatias. Então a gente nunca sabe quanto vai ter nos outros, ó. Queijo edam também, 11 fatias. Você sabe o que você tá comprando. E, ó. R$1,69 o gouda. E um R$1,69 também o edam. Um R$1,68, quer dizer. A variedade aqui é muito boa. Ó, tem também, ó. Queijo mussarela. R$1,57. Se vocês gostam daqueles aros de cebola fritinho. Isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Depois deixa nos comentários aí pra gente se vocês gostam de aros de cebola. Não é todo mundo que gosta. Mas eu adoro fazer isso aqui. Chegamos nas sobremesas. Que é tudo aqui é uma perdição, gente. Ó, profiteroles R$2,89 essa caixinha. R$2,99 esse aqui com de carabalho salgado. O petit gâteau a gente já provou R$3,29. E é muito, muito gostoso. Esse crepe de chocolate belga, o que que é isso, gente? R$3,99 e ele é muito bom. Muito recheado. O chocolate é uma delícia. Esses sorvetes aqui é super econômico. A gente compra R$2,99 em 2 litros. A gente gosta muito desse chocolate aqui que vem nele. Essa parte de chocolate. Aqui tem diversos tipos de sorvete. Embalagens menores. Um pouquinho, ó. R$2,49. Entre R$2,49 e R$2,99. Esse aqui eu achei interessante de manga. Que diz que é sorvete de manga. Ainda não experimentei. Então aqui tem uma variedade grande. Tem da Cartedore também, ó. Que varia de R$4 e pouco. R$4,99. E esse aqui do continente é R$2,79. Ele tem... Já vem com aquela cauda, né? É um estilo da Cartedore também. A gente já experimentou um tempo atrás. Esse aqui de chocolate é uma delícia. Esse aqui são picolés tipo Magnum. R$2,79, R$2,26. Eles são grandes. Não é pequeno, tá? Vale a pena. Mas eu prefiro o do Mercadona, tá? Mas é gostoso também. Então tem vários tipos aqui, ó. Tem branco, R$3,19. Esse aqui, gente, é uma delícia. É 100% fruta. Não tem açúcar. É pura manga. R$2,49. Vem quatro. Tem de morango também. E é muito, muito gostoso. Você sente realmente o gosto da fruta. E eu super indico. Continuando na parte dos congelados. Tem esse saco de batata em palito. Um quilo. Você pode fazer no airfryer, no forno ou fritar. R$1,99. Um quilo. Tem diversos tipos aqui de legumes já, ó. Um saco de couve-flor congelado do próprio continente. Vem 750 gramas. A gente geralmente cozinha e fica super bom. R$1,38. Dá pra fazer no micro-ondas também, se você quiser. Tem sacos aqui com legumes variados. Que é brócolis, couve-flor e cenoura. Um quilo. Também dá pra fazer no micro-ondas. R$1,88 esse saco. Vamos ver mais aqui o que tem. Tem brócolis. Tem abóbora. Tem cenoura. Você encontra também vários saquinhos aqui. Por exemplo, cebola roxa. R$1,28. 400 gramas. Cebola roxa já picada. Alho já picado. Que super facilita. R$1,19. 150 gramas. Você pode deixar no freezer e ir pegando aos poucos. Cebola picada também. Normal. E é por volta desse preço. R$1,18. R$1,19. Tá um pouquinho mais caro, né? Do que ano passado. No começo do ano passado. Aqui também tem frutas congeladas. 100% frutas. Esse aqui a gente também costuma comprar. É por volta de R$3,99. Tá difícil de entender um pouquinho o preço aqui. Mas R$3,99. R$3,59. Esses saquinhos de 1kg. Esse já é uma mistura. Abacaxi. Mamão. Esse aqui também. Frutas do bosque. Parece que são saquinhos de frutas vermelhas. Amoras. Então esse é muito bom. Você fazer um suco ou uma vitamina. Abacate. Já em cubo. Já cortado em cubo. O abacate é um pouquinho mais barato. Esse aqui são os preços das outras. Outras. Frutas vermelhas. Mertilo. E o abacate aí. R$2,49. Então estão diversas frutas aqui. Olha essa manteiga aqui. Manteiga magra do continente. A gente. Volta e meia. Compra também. Ela é bem gostosa. Tem bastante sabor de manteiga mesmo. R$1,89. Olha. E menos de 50% de gordura. E também tem bastante variedade de iogurtes. Sabor morango e iogurte líquido. Um pacotinho com quatro. R$1,38. E também tem muitos sabores, gente. Tem, ó. Os tracetela, que é tipo um flocos. Coco com limão. Frutas vermelhas. Manga. E agora um pouquinho de frutas, verduras, legumes. Por exemplo, o tomate. Ele está custando R$2,64 o quilo. Esse é bonitinho. Vem em caixa. Alface americana também. Inteira, no caso. Vamos ver o preço. R$3,06. Olha, abacaxi. R$1,29 o quilo, né? Então você pode pegar um meio abacaxi, por exemplo, aqui. E ver quanto deu. R$1,06. Mas se quiser também pode comprar o abacaxi inteiro. É só pesar e ver quanto vai dar. Tem manga também. Essa manga se chama manga Palmer. É R$3,49 o quilo. É bem bonita. É bem gostosa. Vamos ver o que mais que tem aqui, ó. Tem esse saco de maçã. O Maçã Carla Nacional R$1,79. A gente também é um saco de maçã que a gente volta e meia compra. É bem bonita. Agora, pera da rocha. Essa pera, às vezes, ela está um pouco dura. Então você tem que realmente dar uma olhadinha. Vê se está legal. Esse é um saquinho tipo infantil. São mini peras, né? Para as crianças. Está R$1,49. E banana. Banana está sempre mais ou menos beirando assim R$1,20, R$1,20 e pouco. Agora está mais caro. Está R$1,28. E morango. Agora chegou a época de morango, ó. Tem umas bandejas com morangos imensos. Gente, está muito bonito. Então não sei se dá para ver no vídeo, mas tem três dedos. Assim, é bem grande mesmo esse morango. E essa caixona grande, bem pesada, está R$7,99. Não é barato, mas está bem bonito. E é pesadão. E se quiser comprar um pouquinho menos, tem essas embalagens menores, mas também são bem bonitos os morangos. R$2,99. Laranja do Algarve. É do Algarve, que é uma região de Portugal que produz muita laranja. Então, na maioria dos mercados, você vai encontrar a laranja do Algarve. Tem no Mercadona, tem aqui no continente, ó. R$1,89. Um sacão de batata, bem grande. Vamos ver qual é o peso desse saco, ó. R$3,69. 3 quilos. Um sacão de batata, R$3,69. Está um preço ok. Olha, tem diversos legumes. Você encontra aqui outro tipo de batata, que é aquela batata lavada, né? R$5,49. Se chama batata bravo, eu acho. Então, continuando nas batatas, tem a batata a granel, para você comprar. Essas aqui são boas para fritura. Batata vermelha, R$1,59. Aí já é o quilo que você escolhe. Cenoura, o saco de cenoura de 1 quilo. Quanto está custando? Cenoura bem bonitinha, R$1,32. Cenoura tem aumentado, né? A gente já comprou esse saco por R$0,79. Isso ano passado. Abobrinha aqui, se chama de gorgete. R$1,79 o quilo. Ok. Um preço razoável. O continente agora mudou a parte de padaria e está mais parecido com os outros mercados. Tem tipo uma vitrine, ó. Bola de Berlim, Donuts. Tem tudo que você quiser aqui, ó. Croissant, também amanteigado, R$0,49. Esse lanche misto que eles chamam, né? R$1,09. Tem bastante coisa. Pão de semente, baguete. Pão de semente, R$0,93. Tem esse pão aqui que lembra um pouco o nosso pão francês, né? R$0,20 cada um. Mas está bastante boa a padaria, do jeito que eles fizeram agora. Tem muita variedade. Tem essa parte do continente que vem de comida pronta para você já levar para casa. Ó, exemplo aqui. Uns pedaços de frango R$3,30 já assados. Temperados com limão. Então, tem diversas carnes. Tem leitão. O preço aqui, geralmente, você vê por quilo. Tem linguiça, né? Não salsicha. Frango, jazinhas de frango. Tem o frango inteiro já assado, ó. R$7,49. Tem arroz. Tem diversas coisas aqui. Que você pode comprar. E traz o potinho. Então, pega um potinho daqui e leva para casa. Então, tem aqui salgadinhos também. Ó, unidade esse preço. Setor de limpeza. Temos aqui, começando com saco de lixo. 30 litros. Esse saco. Tem com aquele puxadorzinho para fechar. R$0,89. Vem 20 unidades. É um preço bastante bom, tá, gente? Isso no Brasil. O que eu lembro é caro. Mas escreve aí para a gente como é que está. Então, tem aqui de diversos tamanhos. Esse é de 100 litros, ó. R$1,65. Vem 10 unidades. Da marca do Continente. Mas também tem outras marcas, tá? Mas as marcas do Continente, geralmente, as que a gente compra é a marca do mercado. É super bom. Esse aqui tem uma fragrância de lavanda. R$0,50. R$1,89. Vem 15 unidades. É a guardanapo também do Continente. R$100 unidades. Esse é um guardanapo simples. R$0,65. Vem bastante guardanapo. Esse também da Renova, que a gente não gosta muito. Desculpa, Renova. Não sei se foi o que a gente comprou, mas a gente não é muito fã. Também só para mostrar para vocês, porque tem uma variedade aqui. Do Continente, esse é aquele guardanapo menorzinho, né? 100 unidades. Folha dupla. R$0,89. Esse é o papel toalha. Compacto simples. R$0,99. Vem dois. Então, vale super a pena. Tem outra marca. A da Scott. Gigante, diz aqui. R$13,99. A gente usa, geralmente, a marca do mercado, mas a gente está mostrando para vocês que tem outras marcas, tá, gente? Papel higiênico. Esse aqui de três folhas do Continente é super ok. É o que a gente usa em casa. E a gente gosta. R$3,99. Vem dois unidades. Também tem de outras marcas. Tem essas aqui. A mesma marca, Scott. Scott. R$3,75. Seis unidades. Acolchoado. R$4,19. Então, tem N coisas. Luva aqui, gente. Como luva aqui é barato. Olha essa luva. R$0,65. Essa luva do Continente. Muito legal. Muito boa. Mas tem uma ainda que é bem melhor. Essa aqui é boa. Mas tem essa aqui de baixo. Que é R$1,79. E essa é bem reforçada. Ela é longa. Cumprida. Então, assim. Uma luva realmente pra você pegar aqueles produtos mais... De limpeza, né? Que tem um pouco mais abrasivos. Essa luva é muito boa. Muito boa. Não sei como é que tá aí no Brasil o preço de luva. Escreve pra gente. Essa aqui são luvas de látex. Vem R$10,79. Também no uso. Também são boas. Tem outras marcas. Mas também o preço não é tão caro assim. Mesmo as outras marcas. Varia de um e pouco. Dois e pouco. Essa Vileda é uma marca conhecida aqui em Portugal. A um e pouco. Então, a luva aqui não é caro. A gente não considera caro. Detergente. Esse detergente é um detergente básico do continente. Econômico, né? R$0,99. Vem um litro. Não é o que a gente usa. A gente já usou. Mas ele quebra super um galho. A gente já usou esse aqui também. Que a gente gostou muito. Da Sif. É um e 49. Super concentrado. Cheiroso. A gente gosta. Mas o que a gente tá usando atualmente é esse aqui. Depois que a gente teve filho. A gente procurou um detergente neutro. E esse além de ser neutro. Ele é concentrado. Um e 69. E ele é do continente. Então, esse aqui a gente tá amando. É o que a gente usa atualmente. É esse detergente. É esponja. Essa aqui a gente já usou bastante. É um pacotão com 8. Um e 19. Só que ela dura pouco. Ela começa a ficar ruim e tal. Então, a gente parou de usar ela. E tá usando essas aqui também do continente. Que é um pouquinho mais reforçada. Vem 3 o pacote. E é 45 centavos. Não sei o que vocês acham. Então, escreve aí pra gente. Quais vocês usam. Se costumam usar. Enfim, do continente. Enfim, mas tem vários tipos aqui, tá gente? Tem outras marcas também. Vileda. Águia. Só pra vocês entenderem a diversidade aqui de esponjas. Você encontra um mundo de esponjas também aqui. Olha, 79 centavos essa. De firma natural. Perfex, né? Que é o nosso famoso Perfex. Que aqui é o pano multiuso em rolo. Esse aqui é do continente. Ele tá 1,99 e 50 unidades. Ele é destacável. É... Bem bom o preço. Isso aqui a gente usa muito. Ih, a câmera. Meu Deus. Caiu, gente. E agora? Aqui. Pano absorvente. Aquele famoso. Vencei de 6 unidades. Aquele amarelinho. Não sei se vocês conhecem. Esse do continente é o melhor. Já comprei do Mercadona. Já comprei do Lidl. Esse aqui. 1,09. O preço é super bom pra 5 unidades. E ele é grande. Super absorvente. É o que eu gosto. Esse aqui eu compro. Produtos de limpeza do continente. Eu gosto muito. Tem esse aqui que é desengordurante pra cozinha. Eu costumo usar 1,79. Gosto muito. Tem de outras marcas. Tem o Lisol 2,24. Também deve ser super bom. O da Cifl. Ultra desengordurante. 1,99. Pra vocês compararem aí os preços. Esse aqui é um limpa-forno e grelhados. Esse eu nunca usei. 2,19. Só pra vocês saberem que existe. E os preços. Tá, gente? Limpa inox. 1,79. Então, assim. As marcas de mercado tem uma variedade muito grande aqui. Muito grande mesmo. Esse é um lava-tudo. O famoso lava-tudo. 1,89. Esse aqui de flores. A gente tem em casa. É super cheiroso. 1,5 litro. 1,89. E é antibacteriano. Tem outros aqui de 1,5 litro. 1,19 outros cheiros também. Tem diversos cheiros. Diversas fragrâncias. Esse de 2 litros. 0,99. Lava-tudo perfumado. Não sei se tem essa questão do antibacteriano. Esse aqui tá 1,19. Então, a variedade é grande aqui. Desses lava-tudo. Enfim. De qualquer produto do continente. Você vai encontrar uma variedade grande. Então, aqui também tem lava-tudo da Cifl. 1,99. Tem vinagre. Contém vinagre. Isso é bom, né? Porque acaba sendo antibacteriano também. Tem da Ajax. Que também é uma marca super boa. 2,9. Multiuso do continente. Que dá pra várias superfícies. É um limpador multiuso. 0,99 centavos. O preço é super bom, gente. Os produtos de marca branca. Os preços valem a pena. E é o que a gente costuma usar, tá? Aqui, ó. Só pra você ter uma ideia de vassoura. Você montar uma vassoura aqui. Não pra sair voando. 1 euro. Você compra o cabo. Não é uma coisa cara. Só o cabo. 1 euro. Tá vendo? Meio comprido. Tem a medida dele. Que eu perdi. Esse aqui é retrátil. A medida dele é até 1,40. Esse é 2,50. O retrátil. O outro também vai até 1,40. Tinha um aqui de 0,95 centavos. Só que acabou. Então, você compra. Você pode comprar essa parte de baixo. Esse aqui é tipo rodo. Mas... Tá escrito limpa vidro. Mas pode ser um rodo também. Um rodo de 4,50. Ó. A parte de baixo da vassoura. 3,50. Então, com 1 euro do cabo. Mais essa parte de baixo da vassoura. Que é 1,75 aqui no caso. Ó. Por 2,75 você tem uma vassoura. Ó. 4 euros. Essa parte. Conforme vai mudando a parte de baixo. Os preços são diferentes, tá? Esse aqui é 6,50. Sabão em pó. Olha a variedade de sabão pra máquina de lavar roupa. Muito grande. Tem muitos, muitos tipos. Esse aqui é skip, ó. 15,99. Ele vem 3 quilos. Esse aqui, persil. 70 lavagem. 14, né? Eus. 13,99. Esse do continente. A gente gosta muito. Esse aqui rende super. 75 lavagens. 9,99. Então, tem N tipos. Aqui você encontra muita, muita variedade. Tem o surf também. Aqui é uma lixívia, que seria água sanitária. Essas 5 litros. Vamos ver o preço. 1,79. Tá um preço bom. Esse perfumador de roupa, ele é muito gostoso, tá? Quando a gente pode, a gente compra essa aqui do continente. Você põe junto, né? Quando vai lavar roupa. E ele é super cheiroso. 2,99. A gente gosta desse aqui, que é de violeta. Diz que dá para 37 lavagens. Esse daqui, não usei esse outro cheiro. Mas esse aqui, eu gosto muito. É muito bom. Eu super recomendo. Amaciante. Tem Comfort. Tem N amaciante. Vamos ver o preço para vocês terem uma noção. Esse Comfort aqui, bem grandão. É 4,99. 4 litros. Muito bom. Tem vários e tem o do continente, tá? Que é bem bom também, tá, gente? Ó. Tem vários tipos também. Ó. 2,69. Os mesmos 4 litros. Só em termos de comparação. E tem também N cheiros. Fragrâncias. 2,69. Esse a gente usa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de botar um carrinho de compras ali nos comentários para a gente saber que você assistiu tudinho até o final. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Um beijo no coração. Obrigado. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Obrigado.